Dia chuvoso, dia de muita preguiça, o que a gente pensa em só deitar né, daí eu pensei, vou gravar um vídeo, então bora gravar. Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui é o Roby. Galera, hoje estou voltando com um quadro que há muito tempo eu não fazia né, faltava tempo, faltava um pouco mais de, digamos, inspiração também, pra poder trazer esse quadro pra vocês. E ele é o Roby Responde. Nesse quadro eu tento responder algumas coisas que a galera me pergunta aí, então eu filtrei algumas perguntas que a galera me fez nas postagens que eu fiz no meu Instagram, inclusive se você não me segue. Já vai me seguindo aí, eu postei lá umas perguntas que eu filtrei, umas perguntas que eu fiz anteriores, perguntas que tinham também nos comentários do Facebook, do Instagram e perguntas do próprio canal. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí. Muita gente me acompanha, mas não se inscreve no canal e nem deixa o seu like. Já vai deixando o seu like, que tenho certeza que muitas dúvidas, ou pelo menos algumas delas, vão ser sanadas aqui nesse vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E a primeira pergunta que eu separei aqui pra vocês é da Giane Herr. Olá, bom dia. Gostei bastante dos seus vídeos e me identifiquei com sua história. Moro em Uberlândia, Minas Gerais, e estou indo morar em São José dos Pinhais. Minha pergunta é, se realmente é frio o ano todo? É uma ótima pergunta, muita gente me pergunta sobre isso, tenho essa dúvida, se realmente é muito frio, se faz mais frio que em Curitiba, se não faz. Mas, basicamente, de um modo geral, quando se pergunta sobre São José ou Curitiba, é o mesmo clima. Então, não tem uma diferença, né? As estações do ano são divididas, basicamente, assim. O inverno, o ápice do inverno, fica no mês de julho, né? A partir do dia 22 de junho, começa a data oficial do inverno. Então, o frio, verdadeiro mesmo, frio de clima seco, porém muito frio. A partir do final de maio, pra junho, já começa a esfriar legal. Do final de junho e julho inteiro, agosto, é bastante frio, posso dizer pra vocês. Tem anos que se prolonga um pouco mais esse clima mais frio, de clima agradável pra frio. Depois, junho e outono e o verão, que é na virada de ano. Geralmente, final de dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses mais quentes, né? Então, não vá pensando que aqui é só frio, somente frio, não. Aqui faz muito calor também, porque o clima é seco, a nossa pele tá com a pele seca. Então, a gente sente bastante aquele clima abafado, aquele clima seco e queima pra caramba. Então, venha preparado pra tudo, pra tudo isso. Faz frio e faz muito calor também, beleza? A próxima pergunta é da Marcia A9 Santos. Ela diz assim, Olá, Rob, querido. Você sabe me dizer o valor dos apartamentos com 2 e 3 quartos no condomínio Casa Blanca? Então, Márcia... É Márcia, né? Esse não é Márcia, né? Então, Márcia, basicamente aqui no condomínio Casa Blanca só são de 1 e 2 quartos. Como eu falei no meu vídeo, que inclusive é esse aqui que tá aparecendo pra vocês aqui, que eu falo sobre o condomínio, mostro tudinho. E aqui só são de 1 e 2 quartos. A média aqui de aluguel varia muito de acordo com o tipo do apartamento. Por exemplo, se for de 2 quartos com ou sem imobília. Tem uns que já tem alguma imobília, alguns que já tem cozinha planejada, um banheiro planejado, um balcão, uma coisa assim. Então, varia entre, digamos, 850, 900 reais até 1.200, 1.300 você encontra. Então, tá nessa média, já incluso o condomínio, tá? Tanto por imobiliária, quanto direto com o proprietário. Temos o grupo de WhatsApp. Tem aqui, né, do condomínio, dois grupos de WhatsApp de aluguéis daqui do condomínio. Então, se você tem interesse, né, você me chama lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui. Me chame no PV lá, porque aqui eu não consigo enviar o link. Então, lá eu posso enviar o link do grupo de aluguéis pra vocês, pra quem se interessa em morar aqui no condomínio Casablanca, beleza? A próxima pergunta é do Emerson Maia 1. Rob, qual o melhor? São José dos Pinhais ou Londrina? Londrina é norte do Paraná, né? Em tudo, né? Custo de vida, moradia, segurança, clima, essas coisas. Forte abraço, tamo junto. Tamo junto, Emerson. Então, eu posso falar com propriedade de São José dos Pinhais. Londrina eu nunca morei. Tem pessoas que eu conheço, tem duas pessoas que eu conheço, que uma é de Londrina e outra morou em Londrina. Londrina fica situada no norte do Paraná, a cerca de 381 quilômetros de Curitiba. É a terceira cidade mais acolhedora do Brasil. E apesar de ser uma cidade industrialmente desenvolvida e considerada um lugar moderno, ainda possui características de cidade de interior. proporcionando limpeza e uma boa qualidade de vida. É um bom lugar pra morar, tem emprego, é bem legal. É como se fosse uma São José dos Pinhais, quase uma Curitiba, só que mais quente. Porque o clima lá é bem quente, tá? É calor. Pra quem busca o frio, busca um clima mais ameno. É um clima mais agradável. Londrina não é um lugar, assim como Maringá, como outros lugares também. Então é um lugar muito bom. Pelo que me contam, eu não tenho prioridade, propriedade pra falar disso. Mas aí puxando a minha sardinha pra cá pra São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é um lugar que você, ao conhecer, ao passear por aqui, ver toda a limpeza da cidade, os lugares, o clima em si. Você se sente um clima agradável aqui. Todo mundo que conhece sente vontade de morar aqui, de ter seu aluguel, comprar seu apartamento. Eu comprei meu apartamento. Aqui é um local muito agradável, de facílimo acesso a Curitiba, né? Aqui em São José também tem emprego, tá? Pra quem pensa que, ah, vou morar em São José pra trabalhar em Curitiba. Aqui também tem muito emprego. Tem muitas fábricas, muitas indústrias. Tem mercados e muita coisa. Tem, enfim, um leque muito grande de empregos, de vagas, de setores aqui. Tanto aqui quanto em Curitiba e a região metropolitana. Que você vai encontrar. Então é só correr atrás que você consegue e vale a pena sim morar em São José dos Pinhais e Londrina também. Continuando aqui. A próxima é do Marinho Stanley 37. Pra quem está indo sem parente ou amigo algum pra dar um suporte, no meu caso, para um emprego. É melhor começar a morar num pensionato, indique se possível um bom, ou alugar um apartamento. Então, galera, basicamente vai muito dos seus planos. Muita gente vai sozinho, porém tem família. Muita gente vai sozinho, mas é um solteiro, é um jovem, é estudante. Vai pra estudar e procurar emprego também. E muitos vão como eu fiz primeiramente. Eu fui sozinho, mas um mês depois minha família foi. Mas pra quem já conhece a minha história, eu quero até atualizar o vídeo. Fazer um vídeo mais bem explicadinho, passo a passo, bacana. Pra galera poder se espelhar. Muita gente se espelhou e fez parecido, né? Conheci muitos inscritos aqui em São José, em Curitiba. Já me trombaram comigo por aí. Falam, comentam, fizeram igual. E é muito bacana isso, né? Dar ideias. Tem gente que não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Sobre o emprego pra dar suporte. É bom, é bom, legal. Se você tiver algum conhecido, um parente, um amigo. Ou alguém que se propôs a te ajudar nessa parte. É uma boa ajuda, será bem-vinda. Mas não é a única forma. Se você não tiver nenhum conhecido, não vem, nem conhece ninguém. Aqui, vem zero, zero. Cara, só depende de você. É por isso que eu sempre indico os aplicativos de emprego. Os sites, o Facebook, o LX, Marketplace. Mas, cara, grupos do Facebook de empregos e tudo mais. Isso é o que mais tem, galera. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil, eu posso dizer. Muito mais fácil de você achar vagas de emprego pela internet. E você se candidatar a vagas de emprego. E não só ir na empresa, pesquisar onde fica a empresa. Ir lá, deixar o currículo físico. Ter que ir no Cine toda semana pra ir ver se tem vaga. Não, não é somente assim. Pode ser assim também. Mas não é somente assim. É até muito mais fácil você, indo pela internet, ter o seu currículo feito em PDF. Sempre no seu celular, atualizado. Com o número daqui já. Com o DVD daqui. Com o endereço daqui. Pra ficar tudo mais fácil, mais facilitado. Faça um currículo decente. Ah, eu não tenho experiência. Não tenho, nunca trabalhei. Como vai ficar meu currículo? Põe as suas informações. Põe você é determinado. Tá querendo trabalhar, não sei o que. Se você é algum curso técnico, alguma coisa. Tem vontade de crescer. Põe seu interesse, seu tempo livre. Deixa sempre isso bem claro no currículo. É bem mais fácil do contratante ver que, ah, esse cara aqui é interessante. Ele já sabe muita informação antes mesmo de chamar você pra entrevista. Então, já é meio caminho andado. Então, facilite no seu currículo as informações pra que o contratante já te chame. Já chame a atenção. Mesmo não tendo muitas experiências e tal. Não vá nesse papinho de, ah, não tenho experiência e ninguém consegue emprego. Já vi muita gente falando isso. Comentando que, ah, não tenho experiência, nunca vai conseguir emprego, não sei o que. Não existe isso, tá? Não existe. Tem algumas empresas que preferem, né? Pessoas que já tenham experiência, já tenham domínio e tudo. Depende do cargo. Isso sim, com certeza. Mas a grande maioria na mão de obra e tudo mais, né? No operacional, digamos assim. O cara aprende no dia a dia. Então, não vão te cobrar isso. E sobre a parte de alugar. Se você vem sozinho, logicamente, é muito mais aconselhável você procurar um pensionato ou um quarto para rapazes, quarto para moças, seja você um dos dois. Estúdio, que é um mini kitnet pequenininho, quadradinho, que tem tudo. É praticamente isso. Então, procure por isso. Não compensa você vir e já alugar um apartamento, um quarto e tudo mais, a não ser que você venha da forma que eu fiz. Eu vim, aluguei um local, comprei os móveis e tudo mais. Ou, se você quiser, você vem e aluga um local semi-mobiliado. É difícil de achar assim, facilmente, por um preço acessível, que já seja mobiliado, alguma coisa. Mas você consegue achar. Se não, vá pelo Airbnb e fique alguns dias lá, porque sai caro. E aí sim, você procura um pensionato, um local mais em conta. Não precisa você ir para um lugar caro. Pagar caro, à toa, não compensa para você ficar pagando esses preços aí, que você vai estar gastando dinheiro demais, à toa. E a próxima pergunta é do Brito Barros, Adriana 2021. Acho que é um perfil aqui de casal, né? Deve ser isso. O que você e sua esposa levaram de bagagens para começarem a se utilizar os pinhais? Vamos de ônibus. Tenho dúvidas do que compensa levar na viagem de dois dias até Curitiba. Então, essa é uma pergunta até que eu posso responder de duas formas aqui. No caso, para você que vem na viagem de ônibus, você pode trazer tranquilamente as suas roupas de calor e roupas para frio. Dica que eu dou é que não precisa você trazer muita roupa de frio daí da sua terra. Geralmente, a gente que mora em Norte, Nordeste, vende roupa de frio, mas a roupa não é adequada. É uma roupa fina, né? Apesar de ser moletom, não sei o que, mas não é. É bem fina. Quando chega aqui, você vê que ela não compensa nada. Então, não vale a pena. Compre um par de roupas assim, só para frio e deixe para comprar o resto aqui. Tem brechós aqui que você pode comprar roupas e tudo mais a preços muito bons e roupas muito boas. E vamos desmitificar esse negócio de brechó, coisa de pobre. Isso é ridículo, tá? Eu aprendi isso. Eu mudei minha mentalidade para isso também, tá? Em vez de você comprar uma roupa nova, por exemplo, você pode dar uma olhadinha assim. Tem inúmeros brechós aqui em São José. Tem uma avenida em Curitiba, uma avenida que já é conhecida, cheia de brechós lá. E vende muita coisa, muita coisa barata e boa ali que você pode estar comprando para você e sua família. Entendeu? E como eu já falei em vídeos anteriores também, volta a ressaltar. Se você tem um móvel que é caro, que você tem um móvel que ainda está muito bom para uso, uma geladeira, uma TV grande, boa, que não compensa você vender, que ninguém vai comprar a preço tão caro que você vai pedir. E para você não sair perdendo, você poderia trazer tranquilamente na Segônia, em Segônia. Ou se você tem um carro, por exemplo. Meu primo veio de avião, porém o carro dele veio pela Segônia depois. Dentro do carro veio muita coisa. Ele tocou de coisa ali dentro, veio televisão, veio um monte de roupa, panelas e não sei mais. Um monte de coisa que dá para você trazer. É uma grande ideia para você fazer isso, né? Se não, você traz geladeira, traz o que você puder trazer, traga. Eu deixei minhas ferramentas de... Eu tinha coisa de marceneiro, serra tico-tico, furadeira, tudo coisa boa. Eu vendi tudo para comprar aqui, para tentar, só que aqui foi outra pegada, Então eu nem fui para esse ramo, né? E acabei não trazendo. Uma bicicleta top que eu tinha lá, que eu gostava muito. Vendi ela bem barato, né? Para mim, já estava próximo da minha viagem e eu tive que vender. Se eu soubesse, eu tinha trago. Você pode trazer muita coisa que você pensa duas vezes. Se traz, se não traz, se vale a pena. Traga de um jeito pela Segônia, alguma coisa que seja. Vale super a pena, tá? Uma grande dica aí para vocês que se eu soubesse, eu teria trago muita coisa que eu deixei para trás. O Abraão Pedrosa 7 mandou assim. Mano, estou indo em março para a Sujé dos Pinhais. Sou de Manaus. Tenho curso de vigilante. Trabalho em Manaus como agente de portaria. Tenho habilitação AD. Olha, posso dizer para você, com todas as letras, que ter habilitação é um passo à frente de todos os candidatos. Isso aqui a gente valorizou muito. Principalmente, eu já percebi isso aqui. Eu já até ouvi comentário de supervisores e tal, em alguns lugares aí. que, basicamente, é um chamativo a mais para deslocamento, né? Para ir para os postos, para cobrir folga, para cobrir uma falta, para alguma coisa. Então, para quem quer ser FERCAP, para quem quer trabalhar em outros períodos, fazer dobra de escala. Então, é muito bom quando você tem um veículo, quando você tem uma habilitação também, para trabalhar como você aí. Agente de portaria, você pode, se você tem o curso de vigilante, tudo certinho, você pode correr atrás aqui de vaga de tático móvel, né? Vigilante tático. Aqui tem muito dessa vaga. É uma área que está crescendo muito e o salário é bom, né? Tem vigilantes táticos 3.3, para quem conhece da área, e o 3.1, que é o normal. Então, depende da empresa, todas exigem que você tenha a habilitação A e B, né? E a B, no caso, né? Que você tenha o curso de vigilante em dia. Tem algumas que não exigem o curso de vigilante em dia, quando é 3.3, né? Mas o certo é isso. Então, pelo que eu já pesquisei, já falei, já fiz entrevista e tudo mais, eu posso dizer com propriedade essa informação, beleza? O Rudson Dourado mandou assim, Rob, a faixa salarial em Curitiba é relativa ao consumo e moradia? E completou ainda, a renda, ela é mais favorável para o poder de compra? Então, meu amigo Rudson Dourado, eu chamei um amigo meu, que é professor de geografia lá de Belém do Pará, um amigo meu de infância, que é um baita de um professor, e eu vou dar essa resposta, ele vai dar essa resposta para vocês, mais profissional, e não apenas uma resposta do meu achismo, né? Nada melhor do que uma pergunta boa, e uma resposta melhor ainda, do meu amigo, professor Leonardo Brito. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Brito, professor de geografia, vim aqui, a pedido do meu grande amigo Roberto Júnior, responder a pergunta de um inscrito aí do seu canal. A faixa salarial, em Curitiba, no caso, é relativa ao consumo e moradia? Isso com certeza, amigão. Vamos entender uma coisa. As áreas centrais de uma cidade, são as áreas onde nós temos o acúmulo de serviço, onde todas as empresas estão locadas, onde as principais faculdades, escolas, os principais escritórios de advocacia, prédios empresariais, consultórios médicos, estão ali locados. O que acontece? Todo mundo quer morar perto desses serviços. Então, logicamente, que é um lugar muito disputado, muito cobiçado. Se é tão disputado, tão cobiçado, logicamente que você vai ter um valor muito elevado. Você tem que pagar caro para morar ali. Então, qual é a maior alternativa aí para a galera que está com o orçamento apertado? Não pode gastar tanto. Morar cada vez mais distante do centro. Quanto mais distante do centro, o valor dos imóveis é mais em conta, você vai pagar um aluguel mais em conta, você vai encontrar casas num valor mais acessível, sem falar na questão das mercadorias. Por exemplo, você vai encontrar em áreas periféricas aquele mercadinho que tem um valor mais acessível a você, diferente dos supermercados da região central, que justamente eles aumentam um pouco o valor dos produtos para afastar uma classe social. A partir do momento que você coloca um supermercado com um valor exagerado, um valor alto, ele quer atender um público. Compreende? Então, é lógico que a faixa salarial, a faixa salarial, ela vai ser de acordo, aliás, o valor que você vai gastar de acordo com a sua moradia. Então, quanto mais distante do centro, geralmente o valor fica mais acessível. Compreende comigo? Então, o que acontece? Inclusive, muitas pessoas, elas preferem não morar na capital, morar aí na região metropolitana, porque o valor é ainda mais acessível. Por exemplo, aqui de Belém do Pará, a cidade de Belém conta diariamente o que nós chamamos de migração pendular. São as pessoas que moram nos municípios vizinhos, como aqui nós temos o exemplo de Ananideua, de Marituba. São pessoas que vêm a Belém todos os dias trabalhar ou estudar e voltam diariamente para suas residências, nessas cidades vizinhas. Muita gente faz isso também, é uma grande opção. Outra pergunta que o colega fez é o seguinte, em relação ao poder de compra. O que é poder de compra? Imagina comigo, pessoal. Não adianta, por exemplo, você ganhar 3 mil reais, só um exemplo, 3 mil reais em um país que você não consiga comprar muita coisa com 3 mil reais. Compreende o que eu estou falando? Por exemplo, o valor do salário mínimo no Reino Unido, Inglaterra, é um valor pequeno. Porém, com esse pouco dinheiro, você consegue fazer muita coisa. O que acontece? O Brasil, hoje, tem um bom poder de compra? Não. Exemplo, você já deve ter passado por essa situação várias vezes. Chegar no supermercado, pegar aquela cestinha, onde você compra, às vezes, uma coisa básica, um ingrediente ali para fazer uma sopa, uma macarronada, quando você vê, aquela cestinha ali deu 50, 60, até 100 reais. O que acontece? Aí você percebe que você não tem tanto poder de compra. O seu dinheiro, ele basicamente desaparece no momento que você recebe. Então, o que acontece? A pergunta do colega foi, o poder de compra em Curitiba, ele é bom? Pois bem, eu não moro em Curitiba. Quem vai responder isso melhor, você é o Roberto. Mas, o que acontece? Já te adianto uma coisa. Se eu estou falando de Sul e Sudeste, pessoal, com certeza, você tem um valor um pouco mais acessível. Ainda que sejam em centavos, mas você tem um valor mais acessível. Por quê? Porque a indústria, tudo que você compra, a maior parte das coisas que você compra, elas são fabricadas, são produzidas no Sul e Sudeste. Então, por exemplo, você não paga o valor do frete. Exemplo, aqui em Belém, a gente paga, quando chega um produto aqui, a gente paga um valor de frete através de impostos muito elevado. Coisa que, para quem mora em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, tem uma acessibilidade maior. Não precisa pagar um frete tão caro. Pois bem, espero ter ajudado. Meu amigo Roberto, um grande abraço, muito sucesso no seu canal. E vocês, inscritos, recebam aqui o meu abraço. e uma boa vida a vocês, que vão migrar para Curitiba, região do Paraná, região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muito sucesso na tua vida e que tudo dê certo. Grande abraço. Espero que tenha ficado esclarecido para vocês. Muito bom. E ele pode voltar aqui novamente para responder algumas outras coisas mais técnicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ótima resposta do meu amigo Leonardo Brito. Obrigadão, meu amigo. A Tiziane Martins Leite mandou assim, ó. Bom dia. Sou do Norte e estou indo para aí no dia 6 de janeiro de 2023. Isso já passou, né? Ela deve estar por aqui, mas vamos dar essa resposta aí para vocês, beleza? Você indica aluguéis mais baratos? Obrigado. Então, vou dizer basicamente para vocês, vou dizer bairros onde você pode achar aluguéis com preços acessíveis, tanto em Curitiba quanto em São José. Eu ando em Curitiba direto, né? No meu serviço de motoboy e tudo mais. Então, eu pude conhecer muito mais as quebradas, as favelas, os lugares, os bairros. Grande maioria das partes dos bairros que eu nunca tinha andado. Então, posso dizer que eu já andei bastante por Curitiba, bastante, todo santo dia. E eu posso dizer com propriedade para vocês que eu posso citar aqui, digamos, cinco bairros que você pode achar muitos preços legais e lugares bons de morar. Então, já anota aí, ó. Vai aparecer para vocês aí o bairro Pinheirinho. Eu já tinha falado para vocês outras vezes que o bairro Pinheirinho é um dos bairros que eu tenho vontade de morar se um dia eu vou morar em Curitiba. O bairro que fica acessível também e o pessoal fala mal e tudo mais, mas eu vi que é um bairro bem legal. É o Sítio Cercado. Sinceramente, você vai ver muita gente falando mal, ou gente falando não sei o quê, mas, sinceramente, não é todo esse exagero, tá? O bairro Uberaba também é um bairro muito bom que você pode morar. Fica próximo ali, fica de fronteira com São José, fica próximo do centro. Então, é muito bacana, muito bem localizado, né? Tem os bairros Alto Boqueirão, o bairro Boqueirão. Também fica bem em fronteira ali com São José. Tem fácil acesso para Curitiba inteira, tem próximo das canaletas e tudo mais. São bairros muito bons. E em São José dos Pinhais, Alfonso Pena, Boneco do Iguaçu, Parque da Fonte, Iná, Cruzeiro, Kisizana, Itália, entendeu? Até o próprio São Marcos é um pouco mais distante, mas também você consegue achar preços legais lá. E é isso aí, é só você pesquisar. E a resposta para o João Vanderson, NN, né? Quais os melhores bairros de São José dos Pinhais? Eu já respondi isso fazendo esse vídeo aqui, que está aparecendo aqui para vocês. Você pode ver ele e... Você pode assistir ele, basicamente, eu vou estar dizendo lá, cinco ótimos bairros para você morar em São José dos Pinhais. Mas de antemão, eu posso até acrescentar aqui e deixar uma lista atualizada, uma lista nova. Vou até fazer mais um vídeo sobre mais cinco bairros que você pode adorar morar aqui em São José dos Pinhais. Mas eles são... Mas posso citar aqui pelo menos três ótimos bairros para você morar em São José dos Pinhais. Pedro Moro, o bairro Pedro Moro, aqui no bairro Colônia Rio Grande e o bairro Afonso Pena. São bairros que são bem populosos, são bairros bem bonitos, bem legais. São bairros que têm de tudo, principalmente o Afonso Pena, tem de tudo ali naquele centro do bairro ali, centro comercial. Então você vai encontrar de tudo ali. Tem um terminal do Afonso Pena aqui no Pedro Moro tem o ponto de ônibus que vai, o final da linha dos ônibus que vai para Curitiba. Tem o centro comercial daqui do bairro da área, Pedro Moro, São Pedro e tudo mais. Tem o Colônia Rio Grande aqui que é essa área que está crescendo bastante, está tendo muito... O condomínio aqui, está tendo mais condomínios, está tendo reformas nas vias e tudo mais. Nossa, está muito bacana essa área que está bem valorizada. Então só está crescendo, só está desenvolvendo cada vez mais essas áreas aqui. Então, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Afonso Pena e até acrescentam mais dois aí, o bairro Cruzeiro, o bairro, sei lá, Parque da Fonte. São ótimos bairros para você morar. Muita gente fala mal, fala não sei o que de alguns deles, mas esqueça isso. Venha e conheça e veja o lugar de verdade você mesmo. Pare com isso de ficar escutando os outros aí, fazem comentários esdruxos e tal. Venha você mesmo e conheça o local, que você vai ver se eu estou falando a verdade, se eu estou exagerando ou não. Enfim, cada um tem o seu ponto de vista. E para mim, que veio do Norte, você que está vindo do Norte, do Nordeste, conhece como é o seu bairro, a sua área aí, vai fazer a comparação, colocar o local aqui e vai ver se eu estou exagerando, se eu estou certo ou errado. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do Rob Responde. É um quadro que eu não fazia, não trazia para o canal há muito tempo, né? Se você gostou, comenta aí que eu vou trazer mais vezes aqui esse quadro, que é bem bacana de fazer, bem de boas e responde muita coisa que a galera pergunta aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela visualização de todos vocês nesse vídeo e até o próximo. Valeu! E aí 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 E aí